Olá, eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar o programa EasyCross versão demo. Primeiro, vocês vão digitar aqui esse site e dar enter. Depois que carregar, vocês vão baixar a página até chegar aqui, nesse ícone aqui. E aqui, vocês vão clicar e automaticamente ele vai baixar o programa. Está vendo aqui? Agora, é só aguardar. Pronto, ele terminou de baixar. Eu vou vir aqui e mostrar todos os downloads. Vai abrir os downloads aqui e eu vou clicar aqui, mostrar na pasta. E ele vai abrir a pasta de downloads, mostrando onde está o programa. Vocês vão clicar com o botão esquerdo em cima dele duas vezes. Aqui, ó, vocês vão dar sim. Você vai permitir a instalação. Aqui, vocês vão continuar. Vão clicar aqui. E aguardar a instalação. Aqui, quando você clicar aqui, ele vai abrir o programa para você. Eu vou desmarcar aqui, porque eu não quero baixar, é, baixar não. Eu não quero que abra o manual. Eu só quero que abra o programa. Então, eu vou clicar aqui. Vai abrir essa janelinha aqui antes. Você vai deixar aqui mesmo. Sempre vai deixar aqui. E vai dar ok. E vai esperar ele abrir o programa. Pronto. Aqui está o programa. Eu vou fechar para mostrar para vocês como vocês vão fazer para abrir de novo. Quando vocês forem abrir, vocês podem vir por aqui, ó. Por esse atalho, é só clicar nele. Vai abrir a janelinha de novo. Deixa sempre aqui, ó. E dá ok. Aí você pode começar a usar já, ó. Prontinho, instalado no computador de vocês. E agora é só montar nome e gráfico. Então, é isso. E aí E aí E aí E aí